A polícia civil fez logo cedo uma operação policial em Maruim. Houve até confronto. Houve um sujeito que reagiu à prisão. E aí, quando reagia, a polícia não teve outro caminho, coloca a matéria no ar. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a operação desencadeada no município de Maruim visou combater o tráfico de drogas e homicídios. Quem vai trazer mais detalhes é o delegado de polícia, coordenador das delegacias do interior, doutor Jônatas Evangelista. Que operação foi essa? Bom, uma operação de responsabilidade do delegado regional de Maruim, doutor Ataíde Alves, operação conjunta com a Polícia Militar e com a Polícia Rodoviária Federal. Demos início à operação ainda no dia de ontem, quando foram cumpridos dois mandatos de prisão por tentativa de homicídio no município de Maruim. Na oportunidade tivemos duas prisões cumpridas. E na manhã de hoje, em continuidade às diligências e às operações, demos cumprimento a quatro mandatos de busca e apreensão. E o resultado foi o cumprimento de um mandato de prisão. Tivemos um confronto e conseguimos apreender drogas e armas de fogo. O que são esses homens? São pessoas envolvidas com o tráfico de drogas e com homicídios, como você falou, pessoas conhecidas e perigosas da região. Agora, saberia informar para a gente, esse homem que entrou em confronto com a polícia, que foi ferido e levado para o hospital, mas a informação que ele não resistiu. Isso, durante o cumprimento de uma das buscas, de uma das buscas em um imóvel lá no município de Maruim, o procurado, ele resolveu confrontar a polícia, acabou sendo atingido, foi prestado devido socorro, mas infelizmente ele evoluiu a óbito no hospital lá da regional. Além desses três homens que foram presos e o que morreu em confronto, existem mais pessoas envolvidas no grupo criminoso? Várias operações têm sido realizadas no Vale do Cotingui, especialmente no município de Maruim. A gente tem que parabenizar, inclusive, a equipe da Polícia Civil do município, pois tem obtido bastante sucesso no combate a esses crimes violentos naquela região. E tem mais integrantes? Outras pessoas continuam sendo procuradas, estão sendo investigadas e, inclusive, a operação continua. Direto do plantão de polícia, aqui da SSP de Sergipe, Marcos Couto.